Galera, tô passando aqui rapidinho antes do vídeo começar, só pra perguntar pra vocês se vocês curtem conteúdo de jogos, de videogame, de jogos online, essas coisas porque eu comprei um PC Gamer hoje e eu tô pensando em começar a fazer live daqui um tempinho pensando em criar até um canal relacionado a jogos porque é um hobby meu, eu gosto muito de jogar, então eu queria começar a trazer isso pra vocês, fechou? Então comenta aí embaixo se vocês gostam, que daqui um tempinho eu vou começar a colocar o link das lives ou vou até criar um canal relacionado a isso, fechou? Mas agora vamos pro vídeo Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal e hoje rapaziada eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de apresentação de moto zero quilômetros aqui da Honda hoje especificamente da Titan azul perolizado 2021 uma moto muito procurada aqui na loja uma cor inclusive né galera, eu acho que das três cores que a Titan tem essa é a mais procurada e na minha opinião é uma das mais bonitas, eu gosto muito dessa cor é uma cor mais chamativa né, mas enfim, não só aqui na loja gente, eu vejo que tem muita procura o pessoal comenta aí no canal, comenta ah traz mais vídeo da Titan azul, mostra ela mais de perto e hoje vou estar fazendo isso galera, vou estar apresentando a cor dela pra vocês mostrando mais de perto os adesivos que ela tem, fechou? mas é isso galera, acompanha Tchau 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 Bom galera, tô aqui então com a Titan azul perolizada 2021 pra quem conhece a moto sabe que ela tem algumas outras cores ela vai ter na cor vermelha, azul escura e nesse azul perolizado além da Titan S que é um modelo especial mas eu costumo falar da Titan S a parte porque é um valor diferente é como se fosse uma edição limitada, no documento sai diferente enfim gente, então eu costumo falar só quando eu vou falar da Titan eu costumo falar que ela tem três cores tá, então azul perolizado, vermelho perolizado e azul escuro perolizado pra quem não sabe gente, o perolizado vai ser uma cor brilhante tá, é que essa moto tá meio suja, acabou de chegar, ainda vai ser lavada mas o perolizado galera, é uma cor brilhante então na luz, no sol, é muito bonita, ela reflete eu vou ligar o flash e vou tentar mostrar pra vocês mas ao contrário da fan né galera porque a fan, que é o modelo anterior da Titan ela não é perolizada, são cores normais já a Titan vai ter as cores perolizadas e galera, um recadinho, outro recadinho antes de começar a mostrar os adesivos dela pra vocês olha o tanto de moto que tá chegando aqui então ó, isso aqui é a moto que tá chegando e eu mostro tudo isso pra vocês gente no meu Instagram, eu mostro isso muito mais rápido sai tudo primeiro lá então pra quem quer ver as motos chegando elas descendo do caminhão, saindo montadas porque chegam desmontadas né, já mostrei isso pra vocês no canal me segue lá no Instagram, vou deixar aqui em cima me segue lá, que eu vou tá mostrando isso tudo mais de perto pra vocês, fechou? agora eu vou falar um pouquinho dos adesivos que vem nessa moto rapaziada, antes de mostrar os adesivos ó, rapidinho aqui ó, liguei o flash ó, vocês tão vendo como é brilhante a cor? isso que quer dizer o perolizado tá galera então a CG Fan não tem isso ela não vai ser uma cor brilhante já a Titan, todas as cores dela galera o azul escuro, o vermelho e esse azul claro vão ser perolizadas então é uma cor brilhante galera é bem bonita bom galera, vamos lá começando pelos adesivos padrãozinho né, ela tem o adesivo Honda aqui na frente igual a maioria das outras motos já aqui embaixo galera, a gente vê o paralama que ele não é da cor da moto tá gente então a moto é um azul perolizado só que o paralama vai ser em preto tá e no paralama já vem o adesivo do Kombi Brake que essa moto também tem o freio combinado pra quem quiser saber mais sobre isso desce lá no review da Titan S porque eu já trouxe vídeo dela pra vocês no canal galera eu trouxe o review falando sobre motor falando sobre freios então quem quiser saber mais de ficha técnica da moto desce alguns videozinhos que inclusive eu usei até essa mesma cor de moto pra trazer pra vocês mas enfim gente ela vem com os freios combinados paralama cor diferente da moto não vai ser em azul aí a gente vem aqui pra frente galera aqui na frente ela vai ter essas duas partes laterais em azul só que o central é preto também gente então é bem legal eu acho bonito né essa queda que tem pro centro e pro meio que traz uma cara mais agressiva pra moto fica bem bonito mas enfim gente vindo aqui pro lado a gente tem a asa lateral a carenagem lateral da Titan gente que é essa carenagem no tanque vai ser a maior da categoria então ela é maior do que a carenagem da FAN tá a da FAN é um pouco menor aqui embaixo a da Titan vai ser maior ela vem da cor da moto azul perolizado também vem com adesivinho Honda aqui é como se fosse um prata né e fundo azul praticamente da cor aí da carenagem já aqui embaixo galera adesivo 160 escrito praticamente da mesma cor aqui do Honda com fundo vermelho e preto aqui embaixo isso daqui é tudo adesivo galera e ele é como se fosse contínuo ó ele tem esse intervalo aqui mas ele continua aqui pra essa outra carenagem tá é vamos lá gente agora aqui essa carenagem do lado ela vai ser preta também assim como o paralama não vai ser da cor da moto também e vem com esse adesivo como eu comentei com vocês que dá ideia de contínuo né fundo preto vermelho e esse meio prata aqui também já aqui escrito Titan em vermelho com a borda dessa mesma cor aqui de cima tá e o adesivinho CG aqui porque pra quem não sabe o nome da moto não é só Titan galera ela é CG 160 Titan tá Titan é o modelo mas o nome da moto mesmo é CG tá diferencial dela galera inclusive pra FAN coisa que só a Titan tem na linha CG tampa do motor pintada em preto vem com escrito Honda aqui também como a maioria delas mas vocês puderam ver que tem uma boa diferença aí pra FAN né porque a tampa do motor é pintada em preto a gente vindo aqui pra trás gente essa carenagem lateral traseira ela dá a ideia de continuidade desse adesivo também ela tem esse intervalo por conta da suspensão só que ela dá essa ideia de continuidade também fundo preto as bordas né vermelho e prata mesma cor daqui galera peço desculpa que essa moto tá meio suja porque ela acabou de chegar aqui na loja ela ainda vai ser lavada tá mas já tô aproveitando pra mostrar ela pra vocês inclusive ela está desativada galera mas eu não queria perder a oportunidade e já tô gravando ela pra vocês então painel não vou conseguir ligar não vou conseguir ligar a moto mas enfim gente continuando alças do Garupa galera vai ser o outro diferencial aí em relação a Start a FAN então dos três modelos da CG a Titan é a única que tem essa alça do Garupa tá é uma cara mais esportiva de alça do Garupa igual os da Twister tá essa cor é bem bonita é como se fosse um preto perolizado brilhante bem bonito também já aqui atrás galera eu tinha comentado com vocês no review da FAN que tem alguns Honda que vem escrito em adesivo não vem em alto relevo e a Titan é um exemplo ela vem com adesivo aqui escrito Honda não é em alto relevo que é feito na própria carenagem outra coisa que é diferente nela galera é a rabeta a rabeta dela ela tem esse formatinho mais desenhada a gente pode dizer já o da FAN é maior assim mais gordo bom galera aqui desse lado vai ser a mesma coisa do outro não vai ter praticamente alteração nenhuma em relação a carenagem em relação a adesivos só aqui embaixo como toda moto tem é informação sobre pneus calibragem quando for calibrar o pneu dá uma olhadinha aqui e alguns cuidados sobre a corrente dela então vai ter um adesivinho aqui galera em relação ao painel mesmo sem conseguir ligar ela por estar desativada vocês já conseguem ver que ele é escuro então ele tem o blackout ele vai estar ajudando um pouquinho aí em relação a quando você for dirigir e tá muito sol pra não tá refletindo tanto então ele vai estar te dando uma ajuda ele é completo igualzinho o da FAN vai mostrar as mesmas as mesmas coisas que o da FAN mostra ele vai estar mostrando só ele tem essa diferença por ser mais escuro então a Titan é a única aí da linha CG que vai ter o painel em blackout e galera outra coisa que só ela tem é dos três modelos aí da linha CG Start, FAN e Titan só a Titan vai ter esse adesivo aqui no tanque então ele vem escrito CG 160 vem com o fundo em azul vocês podem ver aqui no fundinho aqui na borda também detalhezinho vermelho e prata e tem muita gente na verdade que até compra a FAN e coloca esse adesivo no meio fica bem bonito eu acho que dá um destaque na moto esse adesivo aqui o tanque fica mais uma cara mais esportiva aí pra moto na verdade galera essa moto a intenção dessa moto é trazer uma cara mais esportiva pra uma moto de baixa cilindrada tanto que ela tem carenagens grandes tem uns adesivos com uma cara mais agressiva mais esportiva mas galera agora é hora daquele take minimalista aquele take de perto pra quem gosta de ver os detalhes fechou? bora tchau 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 bom galera então foi isso trouxe aí pra vocês rapidinho a apresentação da CG 160 Titan azul perolizada 2021 uma moto linda demais e já peço desculpa por ela estar suja galera porque não deu tempo da gente estar lavando ainda porque está chegando um monte de moto aqui na loja olha isso gente está com muita moto e já lembro vocês pra quem quer ver mais rápido essas motos chegando pra quem quer ver tudo em primeira mão já me segue aqui no Instagram vou deixar aqui em cima pra vocês fechou? mas é isso galera acho que deu pra mostrar lá mais de perto pra vocês pra quem quer saber qual quer comprar qual cor prefere já deu pra dar uma ideia aí pra vocês mas foi isso galera se inscreve no canal deixa o like comenta aí embaixo o que vocês acharam e também comenta sobre aquele recado que eu passei no começo galera sobre games se vocês curtem comenta aí embaixo também fechou? valeu